Deus me proteja Deus me poupe de você Deus me proteja da sua arrogância Deus me defenda da sua vaidade Deus me salve da sua praga Deus me ajude da sua raiva Deus me munice do seu veneno Deus me poupe de você Deus me acompanhe Deus me ampare Deus me levante Deus me dê força Deus me perdoe Porque um dia ter votado em você Deus me acompanhe Deus me ampare Deus me levante Deus me dê força Deus me perdoe Porque um dia ter votado em você Sintese, somos muito Somos fortes Deus me perdoe Deus me perdoe Porque um dia ter votado em você Uhul Um dia ter votado em você Um dia ter votado em vocês